Olá riquezas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer o planejamento financeiro da sua viagem. Isso mesmo, olha que delícia, quem é que gosta de viajar levanta a mão aí nos comentários. Eu amo e provavelmente no dia que você estiver assistindo esse vídeo eu já terei partido para a minha viagem aí de férias com o Fábio e a gente quer aproveitar muito para poder gerar conteúdo aí para vocês a respeito disso. Nessa viagem a gente vai visitar vários lugares lindos então se vocês quiserem que a gente conte aqui para vocês o quanto a gente gastou em cada lugar, em cada cidade que eu não vou revelar agora, mas se você quiser saber em primeiríssima mão para onde a gente vai me siga lá no Instagram que lá no Instagram eu consigo postar as coisas em tempo real então vão para lá me seguir, é sempre esse link que fica passando aqui na telinha para vocês e eu quero trazer aqui em formato de vlog o quanto a gente gastou, o que a gente fez lá para ajudar aí vocês porque é um destino muito requisitado. Então quem chuta aqui para onde a gente vai? Vamos ver aqui nos comentários quem vai acertar, hein? E fica até o final que a última dica é a minha dica preferida, é uma dica extra que eu vou dar aqui para vocês mas assim, eu estou ansiosa para compartilhar ela aqui com vocês. Agora vamos para as dicas, o que você precisa fazer para planejar a sua viagem. A primeira delas é decidir com antecedência o lugar que você quer ir para depois pedir as suas férias, caso você não tenha muita flexibilidade. E por que isso é muito importante? De decidir primeiro o lugar que você quer ir para depois você pedir as férias. Porque o lugar precisa estar com o tempo bom, a maioria dos lugares, ninguém gosta de viajar com chuva, né? Com o tempo fechado, porque fica restringido os passeios, a viagem, se for praia não dá para aproveitar Então é bom você pesquisar qual o melhor período para ir naquela cidade, naquele lugar que você deseja visitar do ano e aí você vai e pede suas férias para aquele melhor período. A gente aqui já errou nisso uma vez, mas é porque também o meu marido no emprego dele atual ele não consegue ter muita flexibilidade. Então não depende só da gente, sabe? Mas se dependesse, com certeza seria na época ideal. E aqui na internet a gente encontra muita informação de qual a melhor época para ir em determinado lugar Então é bom a gente pesquisar antes para a gente aproveitar o melhor do lugar, do passeio com o tempo firme para a gente curtir. A segunda dica é a respeito do valor que você precisa ali para você viajar. Como que você vai definir esse valor? Ou você estipula já um valor determinado para você viajar por ano Vamos supor R$2.000, R$3.000 E aí você planeja a sua viagem com base naquele valor que você tem que você está juntando ali todos os meses para poder conseguir viajar Ou se o seu sonho é uma viagem mais cara se você quer viajar para um lugar assim especial Primeiro você precisa orçar os gastos daquela viagem E aí definir estratégias Se você vai fazer renda extra, se você vai pedir um aumento, uma promoção no trabalho Ou se você vai economizar mais para poder fazer aquele dinheiro todo daquela viagem Vamos supor R$10.000 E aí você tem aquele dinheiro como uma meta para você viajar no prazo X E como que eu fiz aqui nessa questão? Eu fiz uma planilha basicona no computador colocando os lugares lá que eu tenho o sonho de ir E aí eu fui orçando na internet pesquisando quanto custa ir para cada lugar passagem de avião, passagem de ônibus, hospedagem, alimentação e percebi todos os lugares que eu tenho vontade de ir Qual é o valor médio de cada lugar que eu irei gastar Que eu iria gastar no caso E aí eu consegui adequar isso ao meu orçamento A minha realidade Porque a gente tem muito sonho para realizar Então não dá para fazer uma mega viagem internacional no momento Mas uma viagem bacana dentro do Brasil está ok Então já fica aí uma dica para vocês De onde a gente vai aqui mesmo no Brasil E essa dica de definir as estratégias que você vai utilizar Para poder conseguir economizar o valor ali E assim realizar essa meta da viagem Essa dica é muito importante porque faz parte de um plano de ação Todo planejamento ele deve acompanhar um plano de ação Então quando você define as estratégias que você vai fazer Tudo fica mais claro na sua mente E o que são essas estratégias? Ah, eu vou economizar fazendo isso, isso e isso Eu vou fazer hora extra no trabalho Tal, tal dia Então esses são exemplos de um plano de ação Bem simples e alcançável para a maioria das pessoas E no meu caso As estratégias que fizeram parte do meu plano de ação Foi economizar mais no lazer Eu tenho um orçamento de 150 reais para o lazer O Fábio também tem o dele Só que a gente faz de tudo para não gastar esse valor Para a gente ir engordando mais a nossa meta de viagem E também a estratégia de aumentar o meu salário Aumentar os meus ganhos também fazem parte Porque como eu falei para vocês Tem listado lá todos os lugares que eu tenho vontade de conhecer Os valores eles vão ser reajustados com certeza Mas eu já tenho uma base daquilo que é mais barato Daquilo que é mais caro Então já fica mais fácil para mim ir definindo as estratégias E também de saber o prazo que eu vou conseguir atingir aquela meta daquela viagem Que esse prazo também é muito importante Outra dica aqui é você criar um planejamento o mais real possível Com os valores, com o teto de gasto Que você está disposta a gastar com cada categoria da viagem Ou seja, se forem viagens mais longas Você vai gastar com avião Aí você precisa pesquisar o preço da passagem de avião Mas você precisa fazer um planejamento realista Coloque sempre um valor acima ali Para você não se frustrar E aí você consegue ter o valor total daquela viagem E consegue ter em mente o quanto você vai ter que poupar por mês Ou seja, pega o valor total ali daquela viagem Divide por 12 Que aí você vai saber o quanto você precisa investir por mês Porque investir também é muito importante Porque você acelera essa meta Você consegue um dinheiro a mais ali Que talvez dá para você fazer um passeio Ou comer uma comida típica do local Isso é muito importante também Fazer o investimento Fazer o dinheiro render mais E essa tabela eu vou mostrar para vocês Um modelinho aqui Que é bem completo para viagens longas Eu coloquei aqui os gastos Avião, aluguel de carro Hospedagem, alimentação Passeios, tudo, tudo Aqui o valor planejado Esse caderninho eu vou levar com a gente Então eu coloquei o valor planejado de tudo De cada item O quanto a gente gastaria E aqui o valor total Que a gente está disposto a gastar Logo aqui vem o valor Que foi realmente gasto Para a gente ver Se a gente errou Acertou no planejamento E também para a gente administrar Esse valor da nossa meta Porque por exemplo Se a gente gastou mil reais Aqui com a passagem de avião A gente vai precisar apertar Aqui um pouquinho Em algum outro desses aqui Para a gente ficar dentro desse valor Ou vai precisar também Trabalhar um pouco mais no mês atual Para poder ter mais dinheiro Para aquela viagem Entende? Então por isso que é ideal Fazer o planejamento E outra coisa também Que aqui tem o valor O valor do orçamento total Que deu aqui aproximado Mais um valor de sobra Que é uma dica assim muito boa Que você não pode deixar de ter Que é o que? Que é como se fosse Uma reserva financeira Para a sua viagem Porque vai que acontece Algum imprevisto na viagem Alguma coisa relacionada Com passagem Você precisa pagar mais caro Por algo Você tem aquela reserva ali Que não vai sair Da sua reserva financeira De imprevistos e urgências Mas sim de uma própria Reserva financeira para a viagem Jamais viajem com dinheiro contado Eu já passei muito aperto com isso E vou te dizer que a experiência Não é legal Eu nunca deixei de passear Por falta de dinheiro Eu ia Mesmo assim Com 100 reais Uma amiga me chamava Para ir a uma praia Sem pagar hospedagem Sem pagar alimentação Ali no lugar Só os meus gastos na praia Eu ia Mas batia a frustração ali De não poder comprar tal coisa De não poder passear com as pessoas Mas eu não deixava de aproveitar Mas era perrengue Atrás de perrengue Então é um conselho aqui Que eu dou para vocês Não vá com dinheiro contado Ainda mais para lugares mais longes É bom a gente ter uma reservinha aí Para a viagem E a última dica aqui Que é a minha dica preferida É procurar formas de economizar Em cada item aqui Passagem de avião Passagem de ônibus Hospedagem Alimentação Procurar formas de você economizar Sem perder a qualidade Daquele serviço Daquela viagem Então isso é muito bom E importante também A gente fez várias coisas Para economizar nisso aqui E eu estou doida Para contar para vocês Então deixa aqui nos comentários Se vocês querem saber Como que a gente fez Para poder economizar Nessa nossa viagem Como vocês podem ver É uma viagem mais longa Que eu vou ter um prazer De compartilhar aqui com vocês Essas estratégias Porque eu acredito Que possa ajudar sim alguém Então é isso meus amores Fiquem ligadinhos aqui Nos próximos vídeos Dessa nossa saga aí Da viagem Que eu quero compartilhar com vocês Porque eu acredito Que se a gente compartilhar O que a gente está fazendo Para economizar E mesmo assim Sem perder a qualidade Do passeio Para realizar esse sonho Porque é um sonho Que eu estou realizando Que eu sempre tive vontade De conhecer esse lugar Então eu acredito Que esses vídeos Que virão Irão acrescentar sim Para a vida de vocês Então não se esqueça De deixar o seu comentário De deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E também de compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Que gostam de viajar aí E que está precisando Se planejar melhor Então é isso meus amores Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho